Oi gente, eu tô aqui no início do vídeo pra fazer o sorteio de Robux, então eu vou fazer bem rapidinho pro vídeo não ficar cumprido. Então, vocês deviam ter comentado aqui nesse vídeo aqui, no sorteio de 1500 Robux, ter compartilhado o canal e entrado no meu grupo do Roblox, que é Pandinios Oficial. E gente, lembrando aqui que o sorteio, não sou eu que escolho, tá? É o site que ele vai sortear um comentário. E gente, eu nunca ganhei um sorteio, então não fiquem tristes se vocês não ganharem, eu também nunca ganhei, mas sempre vale participar, né? Quem sabe um dia. E vai ter muito sorteio aqui no canal ainda, com 100 mil inscritos eu vou tá doando Robux pros inscritos e ligando pra inscritos. Então, e vai ter ainda muito especial, no 100 mil vai ter 500 especiais juntos. Então, compartilhem e vamos pra 100 mil inscritos. E gente, não ligue se eu estiver muito desanimada, é porque é de manhã e eu recém-acordei. Enfim, tá carregando aqui os 8.922 comentários. Não foi tanto que nem o do outro sorteio. Mas vamos esperar aqui carregar tudo e eu já volto com vocês. E gente, lembrando, não fiquem tristes se vocês não ganharem. Porque com 100 mil inscritos eu vou doar Robux pra muita, muita gente. Então já entrem lá no grupo do Roblox. E quando vocês verem que o canal chegou a 100 mil inscritos, vocês vão lá correndo pra comentar a hashtag sorteio. comentar lá no grupo. Então vamos ver aqui rapidinho quem ganhou o sorteio. Então, quem foi? Quem foi? Bibia. Vamos ver aqui o canal dela. Eu não sei se vai dar de ver se ela é inscrita no canal, mas eu acho que vai dar. Aqui ela é inscrita, gente. Então vamos pegar aqui o nick dela pra ver se ela tá no grupo. Então bora lá. Deixa eu ver aqui. Vamos distribuir. Pronto, a Ana Beatriz tá paga aqui, gente. Então, fiquem a todos no canal que em breve vai ter mais sorteios. E compartilhe o canal pra todos os seus amigos. É isso. Um beijão a todos e fui. Fiquem com o vídeo. Oi, oi. Eu pedi nos servidos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Pet Shop. E pelo visto, eu venho aqui buscar o meu cachorrinho que tá tomando banho. O Bob. E olha só. Olha só. A gente tá trancado aqui. Eu não sei o que aconteceu que a gente ficou preso aqui dentro do Pet Shop. E a gente vai ter que fugir, né? Óbvio que a gente vai ter que fugir porque eu não quero morar num Pet Shop. E estou aqui com... Deixa eu ver com quem. Ai, meu Deus. É muita gente. Com a Ana Mine Girl. Com o Sprit CR. Samanta 8. Chocolate Milk. Peraí. Ai, gente. Vocês não param quieto. Ibi Mine Girl. E Xelinho. Xelinho. Gostei do seu nick. Então, bora lá escapar. Aqui, ó. Tá. Aqui acho que a gente tem que desviar dos ossos. Eita. Eu também pularia no osso. Mas... Eu manjei ali. E, gente. Se vocês gostam de escape, já vai deixando o seu like. E se você quer que eu escape disso aqui, já comenta alguma coisa relacionada ao vídeo. Então, vamos lá. Aqui eu não sei o que é. Aqui que é. O que é isso? É uma mistura de esgoto. E aqui tem um montão de shampoo pra lavar cachorro. Nossa. Tá. Vamos ver o que tem aqui. Ai, tá cheio de... Na verdade, é detergente pra gato. Olha aqui. Tem... Eu não sei o que é isso. Mas, ok. Ai, meu Deus. Aqui deve ser pra pintar cachorro. Não sei. Ai, meu Deus. Ai, eu vou pular. E aqui... E o meu cachorro está coando. Então, se vocês estiverem ouvindo, ignorem. E quer participar do vídeo. Ai, gente. O que é isso? Eu quero saber o que é isso. É tinta pra cachorro, eu acho. Pros cachorros pintarem os cabelos. Ai, meu Deus. Pulei. Eita. Vocês estão com uma... Uma marreta. Quero uma mar... Ai, quero uma marreta. Quero uma marreta. Não tô conseguindo... Aqui, ó. Peguei uma marreta. Agora eu vou tacar a marreta nessa porta aqui. Então, vamos aqui. Vamos aqui. Quebra, 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 quebra. Tá. Passa a tubulação, né? Como sempre. Eu vou ficar com a minha marreta. Será que dá de dar marretada no outro? Ah, não dá. Ai, meu Deus. Tá, e agora? Pra onde vamos? Quem nós somos? Eu gostei da animação. Vamos ver aqui pra onde a gente vai. Eu sou muito ruim em labirinto, né? Já tô perdido, ó. Já onde? Já nem sei onde eu estou. Uma hora depois... Conseguimos aqui escapar da ventilação. E agora vamos... A gente tava aqui, ó. Desse outro lado, ó, gente. Então, agora nós estamos aqui. O que que é isso? É gosma? Eu acho que é alguma coisa que é espaço nos bichos. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Ai, deixa eu tirar... Ai, meu Deus. O que que é isso? Tá, pelo menos... Ai, meu Deus. Morri. Minha primeira morte. Minha primeira morte. Então, ok. Tá. Ah, esse aqui vai ser difícil. Ai, Jesus. Tá, pulou pra lá. Agora nós espera. Pulou pra cá. Espera. Pulou pra lá. Tá, e agora agora se essa bola for... A gente passa. Pronto. Não foi tão difícil assim como eu pensei. Tá, aqui temos uma escada. Ai! Morri. E a minha cabeça saiu rolando pela escada. Tudo bom. Eita, eu fui parar lá na China, mas voltei. Aqui, aqui. Aqui, pronto, pronto. Pronto. Chega. Ah, tá. Nossa, que legal. A gente tá em cima de um prédio. Ah, não. Isso aqui é perigoso demais. Tem... 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 Choques aqui. É, eu acho que é choques, né? Eu acho que é tipo... Eu não sei. É fio de eletricidade. Nossa. Nossa. Tá, ok. Nós estamos parkurando aqui. Tô me sentindo, sei lá. Uma super parkureira. Aqui, chegamos. A gente veio parar em outro prédio, que é a continuação do pet shop. Super normal, né? Ok. Aqui tem... Coisa pra petear. Que isso? Tá cheio de pelo no chão. Cheio de pelo, de gato, de cachorro. Tá aqui, pronto. Meu Deus do céu, gente. Tem um cachorro aqui que parece mais um lobo com um olho vermelho. Ah, não. Eu não acredito que a gente vai ter que ser... A gente vai ter que ir lá pra dentro. Ah, mas ok, né? Ai, eu não passo, gente. O que que tem que fazer? Ai, eu sou muito cabeçuda. Aê, passei. Passei. Tá. Ah, não sei. Não sei, não sei. Ah, eu só sei que... Meu Deus do céu. É o coração do doguinho, gente. Ai, que bonitinho. Não tão bonitinho assim, mas é legalzinho. Tá cheio de osso aqui. Sangue, osso e... Tá. Nossa. A gente vai ter que pular nos... Nas ossadas. Ai. Nossa. Nossa, me senti meio que burra agora. Tudo bom. Por que que eu voltei aqui? É, hein? Alguém me diz? Voltei aqui, gente. Eu tinha esquecido o seu jackpoint, mas... Estamos aqui de volta, então... Vamos continuar. Nossa, que difícil. Ai. Pulei. E aqui, pronto. Agora... Ah, não. É aquele de decidir. Tá. Não é isso ali que eu vi alguém morrendo. E agora? Vai lá, Samanta. Tá. A Ana já vai passar pra aqui. Pronto. É aqui. É aqui. Nossa. Morreu ali. Ok. Vamos ver. Ah, tá. Tá. Aqui estamos num local. Eu não sei que local. Ai, meu Deus. Que difícil. Meu Deus. É longe. Ah, tá. Chegamos. E o que que é isso? O que que é isso? Tem gelatina dentro do cachorro? Não sei. Mas ok. Vamos continuar. Ah, não. Chegamos no tato marrom, como diria a Gina. Ah, meu Deus. Vamos, gente. Só vamos. Ai, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Socorro. Socorro. Eu quero ir pelo cantinho. Aqui, ó. Uh. Ai. Socorro. Pronto. Passei. E agora vamos... Onde é que a gente veio parar? Hum... Tá, a gente parece que voltou aqui pro... A gente tá do lado. Ah, gente. Aqui, ó. A gente tava aqui, ó. As bolas. Lembram? Então a gente tem que vir por aqui. Por aqui. E morrer. Cadê vocês, gente? Cadê vocês? Tá, vamos pular aqui. Pular aqui. Pular aqui. E aqui. Tá, pronto. O que que é isso? É... Ah, tá. Aqui é os brinquedinhos. Ih. Eu acho que a gente vai escapar. A gente escapou. Na verdade, não tão escapado ainda. Ah, tá. Aqui é pra correr, correr. E vamos escapar. E vamos escapar. E corre. Nossa, tem mais um... Um parkour aqui. Uhul. Aí. Não morri. Não acredito. Cheguei aqui, gente. E conseguimos escapar do pet shop. Vamos pegar aqui essa bad. Que eu acho que eu não tenho. Isso. Não tem. Olha que legal. Tem vários... Eu acho que é youtubers. Não sei. Ah, não é. É. Também acho que é. Vamos ver o que que é isso aqui. Nossa, que bonitinho. Nossa, gente. Aqui tem uma baladinha. E, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. E eu vou mandar um salve pra quem jogou aqui comigo. Que foi a Anna Money Girl, Ibi Money Girl, Chocolate Milk, Cheirinho, Samanta, Speed, TCR. É isso. Um beijão a todos. Compartilha o canal pra gente chegar aos 100 mil inscritos. É isso. E fui.